Lição 4 Cortes de Batatas Corte em Ana Temos aqui as batatas e a manteiga. Começamos por aparar as batatas de forma a dar-lhes uma forma cilíndrica. Depois, com a faca pequena média, cortamos-las em rodelas com 3 milímetros de espessura. Este corte também pode ser efetuado na mandolina. Devido à simplicidade do mesmo, vamos agora exemplificar a disposição das rodelas no recipiente antes da sua confeção. Vamos barrar de manteiga com um pincel o recipiente onde serão confeccionadas as batatas. E começamos por dispô-las em camadas regulares desta forma. Temos aqui já a primeira camada e vamos continuar a pôr camadas sucessivas até uma quarta ou quinta. Assim. Tchau. 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 Tchau.